Giro de produto. O que é giro de produto? Basicamente, o giro de estoque de um produto nada mais é do que o pescador que te permite tomar uma decisão muito positiva se aquele produto é um produto bom. Um produto que tem alto giro de estoque, ou seja, que gira muito, normalmente ele tende a ser muito saudável para operação. O sonho de todo lojista é ter produtos que têm alto giro de 100%, porque eles querem que 100% dos produtos deles, que são comercializados, sejam produtos que vão ter um giro muito bom dentro da operação. Mas normalmente a gente sabe, nem todo produto gira muito bem. A gente tem produtos que ficam presos no estoque, são aqueles produtos de baixo giro, que normalmente a depender da quantidade do volume do teu estoque que você tem de baixo giro, isso pode representar um risco. E, cara, como que a gente calcula de fato o giro de estoque? Giro de estoque normalmente é calculado em cima de um período de tempo que você vai fazer a tua análise. Normalmente essa análise é feita em 18 meses, mas ela pode ser feita em 12, pode ser feita em 6, pode ser feita em 3, tá? Em cima disso, você tem que pegar quantas unidades você vendeu daquele produto e depois você tem que pegar o quanto foi o estoque médio que você teve de um determinado produto, tá? Você manteve daquele determinado produto. O giro de estoque vai ser o total de vendas que você fez daquele produto dentro do período, dividido pelo estoque médio que você manteve. Então, vamos olhar o exemplo ali que está no slide, né? Cara, se em 6 meses, tá? Eu vendi 250 unidades do produto mantendo um estoque de 50 unidades, significa que esse produto teve 5 giros dentro desse período. Ou seja, o meu estoque girou por completo 5 vezes. Eu consegui zerar minha quantidade de estoque, comprar de novo, zerar, comprar, zerar, comprar, exatamente para que eu fizesse o giro dessa informação. Normalmente, cara, esse é um dado que você já tem pronto se você usa um RP. Se você tem, por exemplo, um Blink, um Tiny, usa qualquer RP aí de mercado, você consegue encontrar essa informação do teu giro de estoque de produto. Por quê? Você quer entender quantos giros esse produto tem, porque quanto mais giros o teu produto tem, melhor é o teu resultado. Significa que teu produto gira bastante. Significa que teu produto está positivo. Só que para que esse indicador é importante, né? O que a gente faz com esse indicador, de fato, tá? Cara, a gente descobre quantos dias em média dura um produto dentro do teu estoque, tá? Se você pegar o mesmo período de dias que você analisou e dividir esse valor pelo giro de estoque que você encontrou, tá? Você vai encontrar qual é o tempo médio, tá? Que um produto fica em estoque para você poder girar ele por completo. Se você pegar, por exemplo, o mesmo exemplo, tá? A gente escolheu lá seis meses, ou seja, 180 dias e o giro de estoque foi cinco, a gente divide esse valor. A gente sabe que o estoque gira por completo. Dizem estoque médio de um produto é de 36 dias. Ou seja, eu faço uma compra, eu levo 36 dias para eu poder fazer o giro de estoque do meu produto em média, tá? Esse número é alto, esse número é baixo? Depende. Pode ser que esse produto seja alto para você. Por quê? Imagina o cenário que você tem um fornecedor que consegue te reabastecer o produto rapidamente. Você compra hoje e segue em dois, três dias na tua casa. Porque, sei lá, é um fornecedor da mesma cidade. Ou então você compra e o produto já está disponível. Para que você vai fazer um estoque de 36 dias se esse fornecedor oferece o produto de forma abundante? Não faz tanto sentido. Mas não. Pode ser que esses 36 dias seja por um produto que é um produto que é importado, que ele passa por uma dor de cabeça de importação. Você precisa ter um estoque maior, um tempo de estoque dele maior, para você não ter uma dor de cabeça financeira por conta de uma ruptura em caso de uma venda. Então, esse número de dias em estoque, ele é muito relativo se ele é bom ou se ele é ruim. O ideal é que você sempre deixe o número de dias em estoque o mínimo possível. Com o mínimo de taxa de gordura possível. Por quê? Porque quanto menor for o tempo de dias em estoque de um produto, de um produto, menor é a tua necessidade de capital de giro. Mais dinheiro livre você tem dentro da tua empresa. E aquela sensação de você vender e não ver a cor do dinheiro, ela se esvare. A tendência é que você libere caixa para você poder fazer um bom investimento dentro do negócio. De novo, onde está essa informação? Também está dentro do TRP. O relatório de estoque e venda de produto tem essa informação de giro de estoque e tem essa informação de tempo médio de estoque do produto. Por que tem essa informação? Porque você precisa desse dado para você calcular os dias em estoque médio, tá?